Gente, é meia hora pra sair água desse filtro Mas faço eu ir na Sabesp, limpar a água e trazer aqui de casa Tudo bem, pra que isso? Galera, deixa eu falar com vocês Minha casa tá uma zona, entendeu? Eu falei pra minha mãe, minha mãe falou Letícia, que não sei o que, vamos dar faxina aqui em casa amanhã Eu acho que a coisa do vamos, ela inclui mais que uma pessoa No caso seria eu e ela Tá ali naquela coisa meio do plural Gente, eu não sou muito boa em português, mas assim O vamos é uma, duas pessoas o mais, entendeu? Aí eu falei, ótimo mãe, vamos Ela falou, vamos não, tu vai Aí eu já olhei pra aquela cara, pra ela Sabe aquela cara desgostosa? Porque gente, eu sou uma princesa da Disney, entendeu? Por que que eu vou ficar arrumando? Eu preciso de um aconselho, de uma ajuda, de um suporte Como você dá uma casa inteira, gente? Eu sou uma princesa da Disney faxinar Olha bem pra minha cara, mãe Gente, pelo amor de Deus Gente, na casa de vocês o guarda-roupa também fica cheio de mucosado, de coisa? Não, porque assim, o que eu conheço de guarda-roupa É a função dele É você colocar tudo que você tem dentro, não em cima Gente, você tem que ter uma coisa pobre God acumular as coisas, God acumular Eu, por exemplo, eu acho muito bacana aquelas pessoas que fazem Ah, não sei o que, de minimalismo Minimalismo Galera, muito bacana esse movimento de vocês Eu acho muito maneiro Eu tenho mania de guardar as coisas que eu penso Um dia eu vou usar isso Uso? Não uso Pra ver se tem uma três cobras ali, dois ratos mortos A gente nunca vai saber Por exemplo, aquelas caixas de tênis ali Eu guardo porque eu falo Pô, um dia eu vou precisar guardar alguma coisa nesse caixas de tênis Vou guardar o que, gente? Não tem nada pra guardar Meu guarda-roupa Não vou nem mostrar pra vocês Não, vamos olhar Eu vou mostrar assim Que nem minha mãe Minha mãe, quando chega a visita aqui em casa Ela faz questão de botar toda a minha bagunça Ela fala A Letícia que você assiste aí na internet É uma porca que não sei o que Sabe o que acontece, gente? Eu tenho uma irmã mais nova Que se chama Capeta Aqui em casa Que é o seguinte Eu arrumo esse guarda-roupa É uma vez por semana O que a Julia faz? Venha mexer nas minhas roupas Que o inimigo, ele quer te atentar Então eu falo Julia, não pegue Ó, uma vez por mês Eu faço uma limpa aqui no meu guarda-roupa Eu tiro tudo que eu não quero Eu dou pra Julia Agora pergunto se ela quer o que eu dou pra ela Não, ela quer o que é meu Aí, olha só Olha isso aqui Em nome de Jesus Olha isso aqui, menina As calcinhas devem estar tudo penduradas Ah, gente Vou arrumar não Já cansei Eu só vou arrumar esse guarda-roupa aqui, ó Porque eu demorarei sozinha Caí é eu com minhas coisas, entendeu? Se eu bagunçar Tá caindo a porra Se eu bagunçar A culpa é minha Eu mesmo me xingo Eu mesmo arrumo Agora não tem cabimento não, gente Vou ficar arrumando isso aqui Uma vez por semana Uma vez por semana Neguinho vim aqui Cinco vezes por semana Cinco vezes por dia, gente Ficar mexendo na coisa do guarda-roupa Na coisa do roubo de roupa Entendeu? É amiga minha que vem aqui em casa Pra me visitar? Porra nenhuma Pra fazer visita pro meu guarda-roupa Tem mais roupa minha na cara das minhas amigas Do que na minha própria guarda-roupa, gente Ah, galera Pra mim, ó Já deu, entendeu? Gente, queria mostrar você um presente Que eu ganhei do meu namorado Olha isso aqui, cara Olha a cabeça que tem Parece a cabeça da piroca do meu namorado Gente, é muito fofinho, né Minha indiana Olha a calcinha dessa aqui Vou botar assim no carnaval, hein, galera Quem me vê assim, ó Com essa calcinha aqui de mulher maravilha Já estou mandando problema Ai, gente Pelo amor de Deus Estou dando conta de viver, não E aí, gente Como é que vocês estão? Ah, mano Eu tomou da hora Minha mãe comprou abacaxi ontem, velho Pra quem não sabe aí, ó Meu suco favorito é de abacaxi natural Nossa, minha mãe Ela faz de um jeito Nossa Fica, ó No talento Minha sim Tá aqui, né, menina Que os 80 anos de idade Tá aqui nas costas Gente, deixa eu falar com vocês Uma coisa rapidinha aqui Lembra do sorteio que eu falei com vocês Do outro vídeo lá? Quem não assistiu o vídeo da playlist Vai lá assistir pra vocês saber Que que eu tô falando Eu já tô correndo atrás Dos negócios do sorteio pra vocês, tá, gente? Só espera um pouquinho Que eu vou fazer em fevereiro Provavelmente vai sair na metade de fevereiro ali Eu vou fazer o sorteio pra vocês Mas aí, quando faltar As últimas duas semanas Eu venho aqui no YouTube E falo pra vocês Demorou? Gente, eu já vim fazer um vídeo aqui pra vocês Explicando por que que as minhas amizades nunca duram Porque vocês veem que a maioria dos vídeos aqui no meu canal É só contando as vezes que eu me fodi Com gente filha da puta Mas você pergunta pra Letícia Isso aí é drama? Não, não é, meu bem Queria eu que fosse meu anjo Gente, gente Eu tenho uma coisa O espírito ali de quem toma no cu Realmente É uma coisa que eu tenho É uma coisa que eu atraio, gente Filha da puta, entendeu? Eu gosto de gente, assim, zoada Só o que tem aqui no meu canal É eu falando, né Das minhas amizades que me fuderam, galera Realmente é verdade Então hoje eu vim aqui e falo pra vocês Por que que minhas amizades nunca duram? Por exemplo Eu conheço gente que tem amizade, gente É de oito anos Nove anos Minhas amizades não duram três meses Mas, gente Antes de começar o vídeo Ó, o que que eu vou pedir? Hum? Fala aí pra mim Vocês já estão cansados, gente Ó, então vamos lá Mete o like aí Não sei o que Galera que quer Querer meter a rola Chega pra meter Gente, ativa o sino aí Do negócio aí do canal Pro negócio te avisar Do YouTube Que YouTube? Você sabe como é que é o foguinho do YouTube Não é o foguinho do YouTube, né? Gente, vocês que é novo aqui no canal Caiu de paraquedas Vocês nem... Você entendeu? Eu mesmo Às vezes eu tô mexendo no YouTube, gente Uma coisa mora da ver Caiu nos canais Que, gente Eu fico Jesus Vai abençoando Vai queimando Toda certa Mas, gente Se você chegou aqui Me conhecer agora Se inscreve aí no canal Pra vocês acompanhar os outros vídeos Vocês perceberam que minha voz Tá meio de travesti? Ah, gente É muita rola Quem entra, né? Gente, tô gripadona Sei lá O que que tá acontecendo comigo, entendeu? Não tomei a vacina do Febre Amarela Tô com o maior cu Tô com o cu lacrado Com o cu na mão Já era pra eu ter tomado Essa vacina aqui, ó Miliano Mas sabe o que acontece? Meu namorado perdeu meu IG Tô sem a IG Tô sem CPF Tô sem certidão de nascimento Tô sem aquela catarina de vacinação Gente, eu tô vivendo clandestinamente Agora me fala Se eu tenho coragem Pra ir ali no poupa-tempo Fazer um negócio Do documento Tenho nada, gente Pelo amor de Deus, entendeu? Enquanto eu não estiver morrendo Pra precisar de coisa Não vou fazer documento não Pra que documento? Não, eu sou contra o sistema, galera Bora lá, galera Não esquece, hein Se inscreve aqui no canal Deixa o like aí E ativa o sino Quem gostou do vídeo também Deixa o comentário aqui, tá bom? Bora lá Ah, Letícia Por que que suas amizades é assim? Não sei o que Num dúo Vamos começar aqui, galera Pelo primeiro tópico O que que acontece É que, tipo assim Amizade, uma amizade bacana Maneira Aí a pessoa começa A ter o caráter meio duvidoso comigo Começa a fazer a coisa da chateação Começa a me chatear Sabe? Começar a fazer filha da putagem comigo Eu relevo, gente Por exemplo Quando a pessoa dá mancada com você Somos humanos, meu anjo A gente tem que perdoar Só que assim A pessoa vai dando mancada Atrás de mancada Já fica assim, ó Tudo bom contigo Aí o que que eu faço? Eu falo Quando eu não tô gostando de alguma coisa Eu vou lá e falo Eu chego com a pessoa e falo Meu anjo Senta aqui, vamos conversar Assim, não estou gostando do seu caráter Não estou achando a sua maneira De lidar com a nossa amizade Com o nosso relacionamento bacana Entendeu? Se você puder mudar suas atitudes De filha da putice Eu ficarei grata Ficarei muito agradecida No que eu puder te ajudar, meu anjo Eu vou estar te ajudando Pro nosso relacionamento durar forevermente O que que acontece? A pessoa, hein? Quando você fala Quando você conversa de boinha Com as pessoas Com os humanos Eles não entendem Porque o humano só entende o quê? A base do tapa No meio da cara Aí eu falo Eu falo três vezes Meu bem, meu anjo Não estou gostando da sua atitude Aí a pessoa começa A cagar total Aí o que que acontece? Eu paro de falar E o que que vem depois disso? Quando a pessoa vai me chateando Fazendo chateação por chateação Eu vou guardando pra mim Porque não adianta eu falar mais com ela Porque ela cagou Que eu vou falar Então disso de eu ir guardando 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 as coisas Chega uma hora que eu falo Meu anjo Foi um prazer lhe conhecer Porque não faz mais sentido Entendeu, gente? O que que eu tô falando? Outra coisa que acontece Depois dessa coisa da picuinha É a vibe que não bate mais Por exemplo, a pessoa começa a fazer tanta filha da potice E esses dias eu tô em outra vibe Por exemplo, você começa a gostar de outras coisas A pessoa continua gostando da mesma coisa Entendeu? Com as pessoas que não evoluem a mente Não evoluem por nenhum Aí a pessoa começa a contar umas piadinhas Aí você fica Meu, cala a porra da sua boca Porque você não acha mais graça O que que a pessoa tá falando Entendeu? Por exemplo, nos rolês que a gente ia antes Meu, agora eu quero coisa nova Entendeu? Eu quero ir pros rolês mais da hora A pessoa tá no mesmo rolê, gente Três anos atrás Não dá, gente Entendeu? Eu gosto de gente que evolui a cabeça Entendeu? A gente fica com as pessoas Aquelas pessoas que ficam ali, ó Naquele mundinho dela pra sempre Meu bebê Pelo amor de Deus Nós temos um mundo de possibilidades Aí é isso A outra coisa que já me faz assim Sabe? Já tô caindo fora Já falo também Meu anjo Foi um prazer ele conhecer Tem aquilo também, gente Que é o grupo de amizade Que vai diminuindo com o tempo E bem disso Porque, por exemplo Ano passado eu terminei o terceiro ano De ensino médio No primeiro ano Eu tinha um bonde Que puta que pariu Se a gente fosse no shopping A gente era barrado Que pensava que a gente ia fazer um rastão Era o bonde Era o squad Entendeu, meu amor? Ninguém batia de frente com a gente Aí vai passando os meses Um vai saindo do grupo Aí outra pessoa vai E entra em outro grupo de amigo Aí a outra vai morar em outro lugar Quando você vai ver, meu anjo Tem o quê? Duas pessoas Aí de repente Essas duas pessoas começam a namorar Vou jogar um indireto aqui agora Vou jogar um indireto aqui agora Essas duas pessoas do bonde Começam a namorar E quem que fica de fora? Você, meu anjo Quem é que sempre toma no cu? Você, meu bem Aí essas pessoas começam a namorar E você que se fode Aí o que aconteceu com o grupo? Já era Não existe mais o grupo de amigos Entendeu, galera? Aí tem aquilo, né? Que é a falta de interesse E respostas vagas Que é o seguinte O grupo tá lá Cada um pro seu lado O grupo de amigos já era Já acabou o bonde ali O RBD Não existe mais Cada um pro seu lado A coisa do não sei o quê Não sei o quê lá Aí eu sou uma pessoa Que eu gosto de correr atrás As pessoas que eu gosto Não tô nem aí Se as pessoas falam Ah, isso aí você tá sendo trouxa Meu anjo O problema é teu Pau no teu cu Porque, gente Se eu gosto realmente de uma pessoa Eu vou atrás dela Uma ou duas vezes também Porque depois disso Eu já falo Ah, meu Deus Deixa quieto Eu vou atrás sim Quando eu vejo que a amizade Vale a pena Só que o que acontece Com essas pessoas É aquelas pessoas Que ficam de desinteressinho Sabe? Você marca, passa aí E fala Ai, vamos se ver tal dia Aí ela fala Ai, não dá Aí você chama outro amigo Pra passar aí E você fala Ai, meu Que dia que dá pra gente se ver E tal Tava com saudade Da nossa amizade Não sei o quê Aí a pessoa fala Ai, qualquer dia Dá pra gente se ver Escolhe aí um dia Aí eu falo Pô, na segunda dá pra você Ela fala Não, na segunda eu vou trabalhar Aí eu falo Mano, na terça eu tô de boa também Ela fala Na terça eu vou sair Eu falo Cara, na quarta eu também vou estar de boa Ela fala Pô, na quarta eu vou ter que sair de novo Aí eu falo Meu, eu tava com uma coisa pra fazer na quinta Só que eu posso abrir mão E aí vamos sair Ah, na quinta eu vou no dentista Aí eu falo Meu anjo Pega aquela maquininha do dentista Enfia no meio do teu cu Entendeu? Porque eu não entendo Sabe aquela pessoa que fica de desinteressinho Porque eu vou atrás Eu vou atrás Eu falo Ai, gente Vamos sair Vamos se reunir Aí todo mundo fica Ai, eu já tenho alguma coisa Não sei o que De trabalho Aí toma no cu, meu anjo Quem quer arrumar um tempo Aí beleza Eu só chamo uma vez também, né? Porque depois que a pessoa fala Não, eu falo Ah, galera Ó, bonjour Eu vou procurar minha turma Aí depois dessas mesmas pessoas Te chamam pra falar Ai, sumida Que não sei o que Tá metida, hein? Nunca mais a gente se viu Que que é isso? Eu tenho vontade de enfiar um pau Pela tela do celular E fazer a pessoa pagar um boquete Morrer afogada com um boquete Gente, eu não entendo o ser humano Entendeu? O ser humano é uma coisa Que tem que ser estudada De verdade Aí vem o que? A famosa preguiça De encontrar gente nova Eu sou muito assim, gente Direto eu falo Meu, eu tô com tanta vontade De, sei lá Conhecer gente nova, sabe? Aí eu penso Nossa, vai ser o mesmo ciclo Vou conhecer essas pessoas Vai ser muito top Por alguns meses Depois as pessoas vão começar Ah, você filha da puta comigo Aí vou acabar Vai ter que ir atrás de pessoas novas Eu falo Gente Pra quê? Tem aqueles aplicativos lá Que é o bichinho que conversa com você Aquele simi-simi lá Sei lá que nome dessa porra aí Entendeu? Seja amigo do simi-simi Por exemplo Eu tenho uma amiga agora O nome dela é Diana Tudo bem que a cabeça dela é menchada Parece uma piroca Parece Mas meu, Diana é a melhor pessoa Entendeu? A gente é best friend forever Pra sempre, né? Depende Chegar o tossinho aqui em casa Diana vai preferir o ursinho do que eu E o que eu tô fazendo agora, gente? É cada amizade que eu arrumo Preenche um requisito Sabe por quê? Eu sempre fui daquelas pessoas Que eu queria um amigo Pra todo momento Só que eu percebi Que não existe isso não, gente Então o que eu faço? Por exemplo Vamos usar um nome aqui Ana Eu tenho a Ana Ana é sentimental A minha amizade com a Ana Vai ser o quê? Ai, Ana, não sei o quê Tomei no meu cu Posso conversar com você? Ai, Joãozinho Joãozinho é o rolezeiro Ai, quando eu tô periguetona Quero, né? Não sei o quê Joãozinho, não sei o quê Vão periguetar Bora Ai eu tenho um amigo Que é um amigo do dinheiro Que paga a pizza Falo Pô, tô com tanta fome Tô passando fome aqui em casa Vamos no negócio da pizza? Vamos no negócio da pizza com ele Ai eu tenho um amigo Que é o da aventura O Lucas Lucas, tô querendo viver Loucamente no mundo Entendeu? Então cada amizade Que eu vou arrumando Eu vou preenchendo um requisito Gente, isso de uma amizade Pra vida inteira Não vai Não vai, menina Não vai não Se você tiver uma amizade Que durou tanto tempo assim Gente, mais que oito anos Comenta aí Parabéns Você Nossa, você é um feliz ar Eu, gente Nunquinha Acho que a amizade mais longa Que eu tive Foi com uma prima minha Que a gente A gente era amiga desde criança Acho que agora ela é o quê? Gospel E eu sou o quê? Perturbada Então não combate Não é uma coisa compatível Ali, entendeu? Ah não, gente Na verdade eu nem sei Se eu quero ter uma amizade Por tanto tempo, viu, gente? Porque às vezes eu enjoo Nossa, eu enjoo mesmo Das pessoas que tá comigo assim, ó Não, tem vezes que meus amigos assim Eu não consigo olhar pra cabeça Que eu falo, mano Cala a porra da sua boca Sério mesmo, gente Eu enjoo das pessoas, mano Então não entendo Nem por que eu tô reclamando aqui Mas, gente Esse aí foi o vídeo Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, mano Deixa o comentário aqui embaixo Olha isso A gente, a gente gostou Aqui, não sei o quê Não sei o quê lá Deixa a sugestão de vídeo aqui Pra mim também, gente Que ajuda pra caralho, mano Que eu também não tenho Tanta imaginação aqui Pra fazer os negócios, né? Aí deixa aquele like Não sei o quê A coisa, né Da inscrição A coisa de ativar o sino A porra do sino